Sonhadores, hoje vamos falar sobre o presságio do escorpião. Qual alerta o universo quer nos transmitir ao enviar essa criaturinha até o nosso lar? A pedido destes sonhadores que estão aparecendo aqui na tela, é que hoje iremos falar sobre este assunto. Agradeço a interação que vocês estão tendo conosco desde o início e pela paciência por esperar por este vídeo. Obrigada a todos de coração. Lembrando novamente que não será todo escorpião que aparecer em sua casa que poderá ser um aviso do universo. Mas se você sentiu que sim, este ser foi direcionado até você como alerta, vamos entender o porquê deste serzinho visitar a sua casa. Meu nome é Diane Valerie, este é o nosso canal Universo Sonhos. Se vocês já conhecem e gostam do nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreva caso ainda não for inscrito e vamos para o vídeo. Pessoal, eu trago vídeos sobre os presságios destes animaizinhos onde você pode estar levando este mesmo significado para os seus sonhos também. Caso você sonhe com este ser respeitando o seu espaço e você respeitando o espaço dele. Lembrando que a mensagem muda, caso você ferir este ser ou este ser te ferir. Vamos resumir um pouco da vida deste ser para compreendermos qual a mensagem que ele carrega e que precisa ser passada para nós. Os escorpiões fazem parte da classe dos aracnídeos, não são insetos. São seres discretos e muito perigosos. Possuem quatro pares de pernas, um par de pedipalcos, que são aqueles membros frontais como duas pinças. Um par de quelíceras, que tem como função de lacerar a presa. Uma cauda que contém em sua extremidade um telso, que é aquele ferrão onde está localizado o veneno. Todos já sabem que a picada de escorpião pode ser fatal e seu ataque não é pela frente, e sim por trás. Acho que um bom entendedor já compreendeu o seu presságio, somente por esta frase que eu disse. O escorpião traz a mensagem de segundas intenções, oportunismo, manipulação, onde alguém percebeu uma brecha para adentrar em sua vida, para conseguir as coisas que ele ou ela deseja. E você está dando espaço para essa pessoa, mesmo estando inconsciente disso. O escorpião, por possuir duas pinças, parece que essas garras são perigosas. Mas não, o perigo não está na frente, e sim atrás. Então, tome cuidado para quem você está dando abertura. Existem sim pessoas mal intencionadas, que de frente se mostram ser pessoas leais, honestas, pessoas legais. Mas por trás pode existir algo que irá te ferir muito. Quantas pessoas que você considerava ser amigo ou amiga, e se interessaram pelo seu companheiro ou a sua companheira? Quantas vezes você contou um sonho a alguém, e esse alguém disse ser impossível, e logo depois, essa mesma pessoa lutou por este mesmo sonho e conseguiu realizá-lo? Quantas vezes pessoas te rodeavam, riram com você, por você ser legal, e essa pessoa se sentia incomodada com isso, e contava coisas vergonhosas ao seu respeito para te diminuir? Quantas vezes você olhou para alguém que te alertava dessa pessoa e disse, é o jeito dela, ela é assim mesmo? Pessoal, tudo o que carrega uma segunda, terceira, quarta intenção, não estará estampado na cara da pessoa. Você nunca irá perceber porque essas pessoas demonstram que querem seu bem, e te fazem acreditar nisso, mesmo acabando com a sua alegria, onde você mesmo se culpa por coisas que você não fez, você abraça uma culpa que na verdade é daquela pessoa e não sua. Ela vê em você o reflexo dela, e vai sempre apontar os seus erros, as suas falhas, como se fosse a dona da verdade. Ela nunca estará errada na história. Quem estará errado, será sempre você, te fazendo sentir mais culpado ainda de coisas que você desconhece. E é aí que ela começa a fazer de você um brinquedinho dela, e aí de você tentar fugir. Quanto mais informações ela tiver de você, mais armas ela terá em favor dela, porque ela se sente bem em te desmerecer, e te diminuir por prazer. Ela precisa dessas informações, ela precisa estar atualizada para isso. E infelizmente existem pessoas assim, pessoas com transtorno, pessoas psicopatas, manipuladoras, narcisistas. Pesquisem pessoal, quem sabe vocês passarão a perceber que a visita do escorpião em sua casa dias atrás, foi um aviso de alerta, por você receber aquela pessoa agradável, de braços abertos em sua vida. Fique em alerta, caso um escorpião vier até a sua casa a pedido do universo. Dê espaço a outras pessoas, e exija o seu espaço, para que essa pessoa, mesmo que você não conheça, não venha ter brecha para entrar em sua vida. Porque esse alguém vai te ferir. E estar nas mãos de pessoas assim, é traumático. Muitos precisam até de terapia, para obter a autoestima novamente, porque a pessoa se sente um lixo. Mas daí iniciou matar um escorpião, eu estarei livre dessa pessoa? Não. As rãs, os garfanhotos, peixes, todas aquelas pragas que invadiram o Egito, por exemplo, foram apenas o alerta que eles precisavam, para entender que coisas piores iriam acontecer. Nada vai mudar, a não ser que você dê ouvidos a esses sinais, e afaste antes. E essa é a mensagem que este ser carrega. Tome cuidado. Preste atenção para quem você anda contando a sua vida, levando para a sua casa, porque alguma coisa essa pessoa irá fazer para te ferir. E caso essa pessoa já te tem, já te possui no espaço dela, afaste-se e exija o seu espaço. É duro dizer isso aqui, pessoal, mas essa pessoa, ela não gosta de você. Ela gosta dela. Você é só uma ponte que se deita, para que ela passe por cima, para não sujar os pés. Agradeça ao universo por estar sempre cuidando de você. Pessoal, o vídeo acaba por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Para vocês que não conheciam o canal, e gostaram do vídeo, veja outros vídeos que temos aqui no canal. E se for do seu agrado, nos dê o seu like, para alcançar mais pessoas. Se inscreva, ative o sininho das notificações, e compartilhe o vídeo com os amigos, assim que o universo aparecer em sua tela. e compartilhe o vídeo. Legenda por Sônia Ruberti